Senhor, hoje vamos pegar quem tá fazendo comida, mais uma vez fazendo comida aqui, é uma moça que tá aqui na minha cozinha, fazendo o que? O que que você tá fazendo? Um arrozinho, um abobrinho, e uma carninha de patrão. Ela achou que eu não ia pegar ela, né? Meu Deus. O que ela tá fazendo aqui, gente? Ela já fez o que? Arroz. Olha aqui. Tá no cheiro, gente. Olha. É vaca tolada. Vaca tolada. Nossa, gente. Eu peguei ela cozinhando aqui, gente. Na minha cozinha. Pensa aí, hein? Ai, meu Deus. Só sobe o momento. Cara que ela foge, sabe? Ela inventa de fazer umas caminhadas. Aquelas que tá gorda, mas não tá nada, ó. É pra vocês verem, ó. Tá gorda nada, ó. Olha lá. Olha se ela tá gorda. Tá gorda? Ela tá com vergonha. Tá com vergonha, Joana? Que você não tem? Giovana? Ai, Marcinha, não faz. Não, chega, ó. Achou. A Chá tá com vergonha, gente. Gente, vocês não compartilham, não. Porque ela tá com vergonha. É, veio fazer papá, gente. Então fala tchau pra ele. Tchau.